Vamos lá, vamos começar. Tenho bastantes coisinhas pra poder falar pra vocês. Primeiro, eu vou explicar o porquê eu sumi do... Não tô postulando vídeos no caso, né? Gente, foi na semana do dia dos namorados, na sexta-feira, eu me maquiei, tudo normal. E no domingo meu olho começou a doer, aqui na parte superior, no caso, na parte de cima. E foi do lado esquerdo e só doía. Aí na quarta parou de doer, na quinta eu gravei um vídeo de maquiagem, que por acaso saiu uma droga. Aí por isso que eu não me liberei, entendeu, gente? E eu não gostei dele, queria regravar, mas na quinta, eu gravei o vídeo na quarta, na quinta ele já estava doendo de novo. E além de ficar só doendo, ficou meio que um carocinho aqui, só que tudo na parte de dentro. Meu Deus, meu cachorro adora latir quando eu resolvo gravar. Teve um período que não ficou mais dolorido e, então, no caso, resumindo tudo, porque, né, o título do vídeo não é esse, não vim falar sobre isso. É, resumindo tudo, gente, eu tive, foi uma infecção aqui, aqui dentro, tem uma bolinha lá dentro, assim, e eu não tô podendo usar maquiagem, então, além disso, eu não gravei mesmo devido a isso, porque todos os vídeos que eu queria gravar, eu queria estar bem arrumada, bem apresentada, mas não tava rolando, e hoje, ontem, na verdade, de noite, eu pensei nesse tipo de vídeo, e falei, cara, eu posso gravar esse vídeo sem maquiagem, não tem problema nenhum, porque é algo real que eu faço, entendeu? Resumindo, vamos voltar para o título do vídeo. Eu vou gravar hoje pra vocês como eu faço minha, meus, meu... Como é o meu nome disso? Ah, é... Meu coque que eu dei pro balé, eu tenho essa esponjinha um pouquinho menor, e essa é super gigante, que eu uso muito, muito mais, eu prefiro muito mais ela do que essa, sei lá, acho mais bonito, mas... mais bonito. Meu balé é o... meu balé é 7,45, e... Eu vou gravar pra vocês, realmente, assim, como eu faço o meu coque, tá bom? O coque, assim, que eu costumo usar, é um pouquinho diferente pra aquele tipo de coque normal, eu acho que eu... é... tem... a maioria das pessoas prendem e enrolam o resto, eu faço uma trança, porque eu acho que o meu cabinello, se o seu for também assim, ele é picotado, então... começa a ficar um montão de ponta, assim, pra fora, e eu odeio isso, acho ridículo, e a trança faz com que fica tudo certinho. Esse vídeo, gente, é dando sequência, digamos assim, aquele vídeo que eu fiz, é... sobre minha rotina... Antes de ir pro balé, ó, vou botar ele aqui, pra vocês poderem ver, ele vai estar aqui, então se você não viu, você clica, aí tá bom, pra você poder assistir, se você gostar, se você gostar também desse vídeo, não deixa de clicar no gostei, e se vocês gostarem também, assim, desses temas, assim, sobre o balé, enfim, de dança, vocês me avisem. Ah, e pra quem assistiu outro vídeo, olha, gente, eu comprei esses dias, eu vou dançar dia 10, agora de... de julho, a dança do frevo, claro, assim, o problema não é gravar, mas eu tento postar, entendeu, porque tem conteúdo saturado. Vamos lá, para o título do vídeo. Ele vai ficar com os frizzes, assim, ó, tudo pra todos, parece que eu tô meio raio, então eu vou passar um pouquinho do reparador de pontos, no caso, né, Esse, na verdade, é óleo restaurador da Jecti Fio, fio profissional, hidratação profunda com o mix de óleos. Eu vou passar ele, sem segredo, começando, na verdade, pelas pontas, tá? Esse é o meu segredo. Não é muito segredo, né? E depois eu subo um pouquinho, tá? Se vocês queriam gravar muito, assim, um Get to Wear, amanhã, eu vou pra uma festinha infantil, eu queria tanto gravar, mas eu não posso se maquiar! Olha, gente, Ai, não dá, não dá, não dá, não dá! Não gosto disso, não consigo lidar com essas coisas. Odeio isso. Tô querendo tanto me maquiar, gente, olha, pra poder gravar uns vídeos legais pra vocês. Mas não tá rolando. Pronto. Trampos, as esponjinhas. Ah, se você não sabe, se você não tem uma esponjinha, você pega uma meia, eu vou pegar uma ali, só pra eu mostrar pra vocês. Melhor, gente, é aquela meia, tipo, de malhar, meia que venha, mais ou menos assim, no meio da canela, por exemplo. Você vai cortar isso aqui, ó, essa parte aqui, onde você enfia o pé e você vai enrolar. Vai ficar tipo assim, ó. Enrolando assim, ó. Aí depois ela vai ficar, tipo, uma rosquinha, mais ou menos que nem essa. Então, se você não tiver, não fique triste, faça essa. Agora eu vou botar meu cabelo pra trás. Claro, né? Minha fibra, claro. Deixa eu levantar aqui, senão eu fico pelada. Depois de ter prendido, vamos vir. com... Eu vou mais pra trás, senão você não vai enxergar. Eu vou vir com a esponjinha, vou colocá-la no meu cabelo. Você tá pra ver, né? Ó, coloquei ela no meu cabelo. Ai, gente, será que vocês vão ver o meu cabelo? Eu separe o meu cabelo todinho aqui. Deixa eu só... Ah, pegar as bagulhinhas aqui. Ó, vou passar... Opa, aqui ficou pra fora aqui. E eu vou fazer uma trança, tipo, normal. Uma trança de três. Prender. Com grampo, tá? De preferência da cor do seu cabelo. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse lado. É... Você vai... Morri. Agora eu vou lá... Uh! Vai lá, gente. Tchau! Tchau! Tchau!